Fala aí galera, tranquilão, o Teo Rocha aqui E olha só pessoal, vou ensinar hoje pra vocês como acessar a BIOS Sem depender do teclado, tá? O que aconteceu comigo aqui? Eu troquei meu teclado E não consegui acessar a BIOS Então hoje eu vou ensinar vocês aqui A acessar a BIOS pelo Windows Ou seja, dentro do Windows Você acessa uma configuração ali O PC já reinicia E vai direto pra BIOS, tá ok? Sem precisar você reiniciar o PC E ficar apertando Delete Pra conseguir entrar, beleza? Então vai ser um videozinho bem rápido, nem vai ter tanta edição Assim e tal Se gostar, se te ajudar, se inscreve aí Deixa o like nesse vídeo aí Sem precisar usar o teclado, usa só o mouse Vai lá, dedão no like E tamo junto aí Então olha só pessoal, estamos com o PC ligado aqui E qual que é a pegada? O que é que tá pegando? Eu troquei recentemente o meu teclado Aqui, o Redragon Kumara Pelo Redragon Fizz Esse teclado aqui menor Que é uma delícia Cara, esse teclado aqui E o que que acontece? O Redragon Kumara Vou até colocar bem pertinho aqui Pra vocês verem como eles funcionam Ele tem a tecla Delete aqui A parte separada Então essa tecla é dedicada ao Delete Tá ok? Tu pode reiniciar o PC Dá o Delete aqui Que ele vai acessar a BIOS Esse Delete aqui Ele já não é totalmente dedicado aí Pra essa função Ele serve, mas ele não é dedicado apenas pra isso Beleza? Porque esse teclado aqui É um teclado resumido Então vamos lá Esse vídeo aqui vai ajudar dois tipos de pessoa Aquela pessoa que não tá conseguindo entrar na BIOS Por causa do mesmo problema E eu já tentei aqui na minha BIOS Com F1, F2 e F3 Que são outras teclas alternativas Caso a sua placa mãe tenha esse acesso aí A minha não tem, tá? Já tentei essas teclas e não entrou Ah, mas o meu PC aqui Eu não tenho o Windows ainda no meu SSD O seu caso é outro Reiniciar que aparecer aquela tela de boot Você vai dar F12 É só ficar apertando F12 Que você vai conseguir acessar a BIOS Pra inserir um pendrive bootável Pra formatar o Windows e assim por diante A nossa dica aqui é Pessoa que trocou de teclado Não consegue acessar a BIOS De jeito nenhum reiniciando o PC Ou aquela pessoa que liga o PC E ele passa tão rápido pela tela de BIOS Que mesmo apertando Delete não reconhece Tô ligando o meu PC Que nem um foguete Ele liga já inicia o Windows Eu não consigo Entrar na BIOS apertando Delete De jeito nenhum Então vamos lá Pra quem tá passando por isso aí Você vai vir aqui na barra de pesquisa E vai digitar o Windows Update, tá? Ó, o meu já até apareceu aqui Vai aparecer pra você Configurações do Windows Update Ou verificar se há atualização Qualquer um dos dois aqui Você pode clicar Eu vou até clicar nesse Pra vocês verem que qualquer um vai Bom, feito isso Você vai vir aqui em recuperação Você vai simular uma recuperação do PC Vai apertar reiniciar agora E aqui que tá o segredo, turma Ele vai carregar essa tela aqui Demora um pouquinho Então olha só Então olha só A gente vai vir aqui Solução de problemas Opções avançadas E configurações de UFI Só isso Você vai fazer isso Eu nem vou cortar esse vídeo Não vou editar Não vou cortar Só vou afastar a minha câmera aqui Porque pra ajudar a pessoa Que realmente tá com essa dúvida ainda Então olha só Configurações de UFI Reiniciar o PC Vai pedir pra reiniciar E vai entrar diretamente na BIOS Tá aqui o meu teclado Quero mostrar pra vocês Que eu não vou mexer no teclado E não adianta apertar delete Porque ele não vai reconhecer aqui Então olha só Deixa eu até trazer a câmera aqui Um pouco pra mais longe Ele vai ligar o PC normal Vai lá Press delete Pra entrar na BIOS F12 pra boot Não vou fazer nada O que o PC vai fazer Ele vai entrar automaticamente Na minha BIOS Pelo Windows É isso aí Acessamos a BIOS Aqui pelo Windows Bom galera Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Vídeo bem rápido mesmo Se gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Dá essa força aqui Pra nossa comunidade Tenho certeza que vai ajudar Muita gente Assim como eu Que tava quebrando a cabeça Aqui pra acessar a BIOS E deu certo desse jeito aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho